Agora até para pedir esmola, eu preciso do cartão de crédito. Vou até filmar o senhor. Dá uma entrevista aí. Um abraço para a galera do WhatsApp, estamos aqui na frente de Maldú, com uma unidade do pessoal aí. De tanto sofrimento de pedir, pedir todo mundo com as desculpas do cartão, eu opicionei com uma máquina da Cielo e estou aqui hoje na maquininha. Quem não quer ajudar com uma moeda, aceita o cartão débito automático, seu crédito não. E agradeço a todos que puderam usar aqui e passar o seu cartão se quiser. Lembrando bem que não é chupacabra. Aqui a responsabilidade é séria, porque eu procuro melhorar cada dia mais o atendimento dos meus clientes. As pessoas que colaboram com a gente aí. As pessoas idonas que estão trabalhando, que estão com a vida, não pode ser encarado não. Tem que ser a sério o negócio. Até para pedir hoje precisa de cartão, né? É a melhor forma que existe para todos nós. O país está crescendo, o sistema já está muito evoluído e nós não podemos ficar para trás jamais. A gente tem mendigo na rua é demais. Eu sou obrigado a trabalhar com a maquininha, porque ela me rende hoje, mais ou menos, em torno de 300, 400 reais por dia, só na máquina. Nossa! Então nem precisa trabalhar mais. Não, não, não posso trabalhar. Se for trabalhar eu não tenho um salário nunca desse. É mesmo. Você concorda comigo? Concorda, certo. Eu trabalhava antes e ganhava um pouquinho por mês. Hoje na rua eu ganho em torno mais ou menos assim de 15 mil reais limpinho por mês. Nossa! Que beleza! Quando eu saio daqui, vou lá, tomo meu banho, pego meu carro, vou passear com a família, pago colégio da molecada, pago condomínio. E a vida é assim. A semana que vem estou entrando de férias, só volto agora no mês que vem. Ai que chique, hein? Está de parabéns, hein? Um abraço. Obrigado a todos.